Minha Santa Mãe Mas todos os dias, uma fé Maria, eu rezo por ti Eu estou contigo sempre, a toda hora, onde quer que estejas Que Deus te proteja, que Deus te proteja Tu estás comigo dentro do meu peito, toda a minha vida Minha Santa Mãe Minha Mãe querida Minha Santa Mãe Choro a recordar Quando me ensinavas, quando me cantavas, canções de embalar Se hoje sou alguém, e se estou aqui Minha Santa Mãe, sabes muito bem, é graças a ti Eu estou contigo sempre, a toda hora, onde quer que estejas Que Deus te proteja, que Deus te proteja Tu estás comigo dentro do meu peito, toda a minha vida Minha Santa Mãe Minha Mãe querida Minha Santa Mãe querida Minha Santa Mãe querida Eu estou contigo, eu estou contigo sempre, a toda hora, onde quer que estejas Que Deus te proteja, que Deus te proteja Que Deus te proteja Que Deus te proteja, que Deus te proteja Tu estás comigo dentro do meu peito, toda a minha vida Minha Santa Mãe, minha Mãe querida Eu estou contigo sempre, toda a hora, onde quer que estejas Que Deus te proteja, que Deus te proteja Tu estás comigo dentro do meu peito, toda a minha vida Minha Santa Mãe, minha Mãe querida